Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Boa noite Felipe, Raí, pessoal que nos acompanha, a ansiedade já bate, parece que eu vou, parece que eu tô no Rio de Janeiro concentrado pra jogar. Parece que eu viajei com o elenco, ansiedade muito grande, mas com expectativa boa, boa depois do que eu vi domingo, principalmente. A gente vai falar daqui a pouco mais especificamente dos jogadores que vão entrar em campo, de formação tática e tal, mas eu já antecipo, eu faria não só essa modificação que foi falada aí durante o dia, da entrada do Willian, no lugar do Luciano, daquele time titular, mas eu faria outra, pelo menos mais uma eu faria, que é a entrada do Marcos Antônio no meio de campo. Eu acho que ele é um jogador que dá uma dinâmica muito grande, uma intensidade na troca de bola, sempre tenta um passe vertical quebrando linhas, tem também muita intensidade e agressividade na marcação, portanto, não tô querendo dizer aqui que o Bobadilha estava mal, tava numa crescente dentro do clube e fez um grande jogo contra o Brasil pela seleção paraguaia, mas eu gosto muito do Marcos Antônio, cara, gosto muito do Marcos Antônio, até o Lisieiro, que ninguém dava mais nada por ele, teve chance na decisão contra o Atlético pela Copa do Brasil, então seria mais essa, mais essa alteração, pelo menos mais essa alteração eu faria. E quem sabe a gente vai, vamos destrinchar mais à frente aí, juntamente com o Raí, que é o maior especialista em questões táticas e vai poder nos ajudar nesse sentido, mas bom, expectativa lá nas alturas, é bom que a gente esteja preparado mentalmente e fisicamente, porque o time do Botafogo, ele é muito físico. A gente tem visto o Botafogo ganhando sempre os segundos tempos dos seus adversários, porque fisicamente eles são muito fortes, eles conseguem, por mais tempo que seus adversários, manter uma intensidade alta, um nível muito alto físico, sem esquecer as questões técnicas, jogadores muito técnicos. Esse Igor Jesus, de uma qualidade incrível, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, porra, o Ranieri está sonhando com ele até hoje, o volante do Corinthians, mas se a gente conseguir, pelo menos, igualar na questão física, na intensidade, tecnicamente a gente tem ótimos jogadores também. Perfeito, Renan, perfeito, já dá também o meu boa noite, mandar o meu boa noite para o Raim Monteiro, meu parceiraço, não consegui mandar mensagem, esqueci de mandar mensagem, então parabenizo no ar, Raim Monteiro, novo comentarista da TNT Sports, comentarista da Champions League 2024-2025, é um baita profissional, sabe muito de tática, sabe muito de futebol e está aqui para engrandecer o nosso preleção. Então, boa noite, Raim, meus parabéns mais uma vez pelo novo emprego, novo cargo na TNT Sports, tamo junto. Fala, Felipão, boa noite, um abraço para você, para o Renan, para todo mundo que está nos acompanhando, obrigado, cara, foi uma conquista e tanto, né, quem me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe como esse sempre foi um sonho, né, trabalhar com a Champions e estamos conseguindo aí, pouquinho a pouquinho, a gente vai correndo atrás dos nossos objetivos e hoje por aqui para falar muito desse jogo, né, que promete bastante e acho que ganhou uma perspectiva diferente, né, a gente tinha uma perspectiva muito, vou falar por mim, vai, acho que a gente tinha uma, ou eu tinha uma perspectiva muito pessimista até domingo às seis e meia, depois do jogo de domingo eu acho que isso mudou um pouco, né, o frescor dos jogadores que vinham atuando menos, essa notícia hoje que foi trazida primeiro pelo PVC de que o William Gomes será titular no jogo de amanhã, com algumas outras possibilidades de mudança que a gente pode analisar aqui, trazem um outro panorama. Eu ainda continuo considerando o Botafogo favorito, mas acho que só do Zubeldi abriu os olhos para algumas teimosias que ele vinha cometendo, né, que é natural, todo técnico é um pouco teimoso e convicto, eu acho que isso já traz uma perspectiva diferente para esse jogo da quarta-feira. Perfeito, Raí, perfeito, análise inicial dos nossos dois comentaristas, dito isso, vamos dar início à nossa preleção. Raí já comentou antes, só aqueles recadinhos de sempre, deixe seu like, se inscreva aqui no Arquibancada Tricolor, muito importante, seu like, sua inscrição, e claro, se você conseguir, se torne membro aqui do AT, R$ 2,99 por mês, muito baratinho, você vira membro aqui do Arquibancada Tricolor. E também, não se esqueça aqui, em cima do Raiz, canei o QR Code da Superbet, se torne, faça seu cadastro no nosso super parceiro, lembrando que está rolando uma promoção para quem faz o cadastro na Superbet, é membro aqui do Arquibancada Tricolor, está concorrendo ao Uniforme 1 do Tricolor Paulista, o novo Uniforme 1, lindíssimo, da New Balance com o São Paulo. O pessoal aqui já vai mandando o seu boa noite, muita gente é meio desconfiada do jogo de amanhã, outros mais convictos, mais otimistas, o Márcio Cristiano falou que o Marcos Antônio tem que jogar amanhã, Elias Wander mandou um salve, senhores, aqui também agradeceu o Lucas Souza, que se tornou membro aqui no Arquibancada Tricolor, hoje e pela manhã, faça que nem o Lucas Souza se torne membro aqui no AT. Bom, vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo, é amanhã, São Paulo visita o Botafogo na Copa Libertadores da América, e eu queria, antes da gente passar para a análise tática, acho que uma análise mais, talvez, uma mescla entre racionalidade e passionalidade, começando pelo Renan. Renan, expectativa para o jogo de amanhã, vamos ser bem sinceros, como você está se sentindo, como você acha que o São Paulo vai jogar, se você está confiante, não está confiante, está que nem o Raí que, depois do jogo contra o Cruzeiro, eu concordo com o Raí, falei hoje na programação, se fosse para analisar esse jogo semana passada, logo após a eliminação para o Galo, esse programa seria mais triste. Porém, com essa informação de William Gomes como titular, a gente vai falar um pouquinho mais também disso daqui a pouquinho, e também com a vitória em cima do Cruzeiro jogando muito bem, cara, deu uma mudada nos ares, tanto da torcida e acho que também do elenco são paulino, né, Renan? Não, mudou e mudou bastante, a verdade é essa. Eu já falei uma vez aqui, e vou repetir, o São Paulo em Libertadores é uma outra parada, então, apesar de eu concordar com o Raí, pô, e aproveitando também, Raí, peço desculpas, parabéns, você merece, a TNT conseguiu ali juntar um grande time de comentaristas, que eu curto muito, vários, praticamente todos eles, e você merece muito estar ali, você é... Obrigado, obrigado. Cara fantástica, um gênio da tática aí, e merece estar nesse time. Aumentaram os jogos de Champions, né, então, precisa de mais profissionais para as transmissões, e eu sou aquele tipo de cara que eu estou numa televisão, em um jogo, computador em outro, celular em outro, então, eu estou... Certeza que eu vou, em algum momento, estar te acompanhando, certeza absoluta. Mais uma vez, parabéns, você é fantástico, você merece. Mas vamos lá, não há como negar que hoje o Botafogo joga o futebol mais consistente. Eu vou dizer que é muito bonito ver o Botafogo jogar, não consigo dizer isso, mas é um futebol muito eficiente. Esse Thiago Almada chegou, parecendo que já jogava no Botafogo há muitos anos, e esse, sim, é um jogador técnico, refinado tecnicamente, na minha opinião. Tem o Luiz Henrique, que ali, a velocidade, com força, com técnica... Temos ali no Botafogo vários jogadores de técnica, mas a principal característica desse time é ser um time muito consistente, muito compacto e muito forte fisicamente, principalmente isso. Um time que mantém a intensidade de jogo por praticamente o jogo todo. O que isso é muito difícil, a nível mundial. Isso é muito difícil. Eu juro para vocês que eu gostaria de, por uma semana, passar ali dentro do centro de treinamento do Botafogo para ver os treinos do Arthur... Arthur Jorge. Eu tenho muita curiosidade, porque é um time de uma intensidade muito grande. e isso me impressiona muito. Jogadores que, até pouco tempo atrás, eram muito criticados pelo fracasso do ano passado e deram a volta por cima e vêm jogando muito bem. O capitão deles, o Marlon Freitas. Enfim, fizeram ótimas contratações. É um time, é uma empresa. Eu costumo dizer assim, esses times são as empresas. Eles têm muito dinheiro, então fizeram uma janela fantástica, pontual e fantástica, muito boa. Mas o que mais me impressiona nesse time é a consistência durante praticamente o jogo todo. Quando você vê nos outros times, e até de forma natural, uma queda de rendimento na parte física, o Botafogo está sempre lá em cima. Então, por isso que a gente conseguindo igualar nesse sentido, ser um time também consistente, bem compacto, não deixando espaços, não deixando o Almada virar de frente, conseguir, sabe, sempre colocando ele em situação de costa para tocar a bola para trás, não deixando o Luiz Henrique no um para um com o Ellington, que é um jogador, apesar do Ellington ser muito veloz também, mas é um jogador de técnica e muita velocidade. Se o São Paulo tiver essa inteligência tática e muita força física, a gente pode igualar o jogo. A gente pode igualar o jogo. Eu vi o jogo todo do fim de semana contra eles. Eles amassaram o Corinthians no primeiro tempo e fizeram só um gol. E o Corinthians perdeu um pênalti ainda. E para esse momento, eu vejo a gente melhor do que o Corinthians. Eu vejo o São Paulo melhor que o Corinthians para esse momento. Então, a gente pode sim igualar o jogo. Vejo eles um pouco acima, um nível um pouco acima, são líderes do campeonato, um nível de confiança muito grande, uma harmonia com a torcida. Mas, cara, é o que eu costumo dizer. Quando o São Paulo entra em campo, eu não vejo um time na América do Sul que você possa falar, esse aí é o grande favorito contra o São Paulo. Não, não existe isso. O São Paulo e o Libertadores é completamente diferente. e eu acredito muito nessas coisas. No ambiente, naquele clima de libertadores que é criado dentro do público. Pô, eu posso falar com certa propriedade porque eu vivi isso. Eu vivi isso na pele. E quando, então, quando, apesar de concordar com o Raí, que o time do Botafogo tem mais, hoje apresenta um futebol melhor, eu não consigo dizer, não vou conseguir dizer que o Botafogo é favorito contra o São Paulo, a gente decidindo em casa. Mas, repito, o importante é essa consistência física, tática, compactação do time. Assim, a gente vai poder enfrentar o Botafogo de igual para igual num confronto de 180 minutos. A gente não pode esquecer disso. Não é só amanhã. O confronto não acaba amanhã. Independente do que aconteça. É óbvio que a gente tem que trazer para o Morumbi um bom resultado. O empate é bom resultado, Renan? Para mim, é. Se desse para assinar agora, eu assinava Morumbi com 60, 70 mil pessoas, aquela recepção e, pô, até arrepiai na hora de falar. Mas, enfim, porque eu vivi tudo isso. Mas, repito, essa consistência tem que existir amanhã. Assina embaixo o que você falou, Renan. Assina embaixo. Acho que eu trato, até, de certa forma, o Botafogo como favorito. Acho que não é nenhum demérito com o São Paulo isso. Acho que realmente o Botafogo é o favorito. Mas, cara, não é nenhum... Sim, eu comento com alguns amigos meus que, a classificação do São Paulo, uma possível classificação do São Paulo, caminha muito pelo que vai ser amanhã. Se o São Paulo levar, trazer aqui para o Morumbi, um 0x0, até um 1x0, até um gol de diferença, cara, acho que o São Paulo está muito vivo, muito vivo, e aí se torna favorito, caso leve um empate em 0x0. Caso leve uma derrota, claro, o Botafogo segue como favorito, mas está muito vivo mesmo assim. Porque vai pegar um Morumbi de uma quarta-feira de Libertadores, a gente sabe, é exatamente isso que o Renan falou. É 65 mil caras cantando loucamente, apaixonadamente, com recepção de ônibus, com sinalizador, e a gente sabe, é todo aquele clima de Libertadores que a torcida do São Paulo adora e já está acostumada. Então, acho que caminha muito pelo que vai ser amanhã. Eu concordo com o que o Renan falou. Cara, se eu pudesse assinar hoje, São Paulo vai empatar amanhã em 0x0. Assino agora. Eu assino agora esse empate. Leva para o Morumbi com a torcida pulsando, a gente sabe que vai fazer a diferença. Raí, e suas expectativas? Naquele pré-eleção que a gente fez antes da data FIFA, você estava mais contido, falou, pô, acho que o do Galo você estava certo? Pessimista. Exato, estava mais pessimista. Deu uma mudada nos ânimos nessas últimas semanas, nessas últimas informações, ou segue com os pezinhos no chão, Raí? É, eu acertei o Galo, né? Assim, eu concordo com basicamente tudo que o Renan disse, não tem nenhum ponto aí para que eu discordo nesse sentido. Como eu disse no início, eu continuo achando o Botafogo favorito dentro do confronto. O Botafogo tem um time hoje mais ajustado que o São Paulo. O Botafogo é o líder do campeonato, a gente joga o melhor futebol do país. O melhor futebol do país, muita gente pode ouvir essa frase, né? E imaginar que, ah, o Botafogo joga futebol arte. Não, não é isso. É a consistência de jogo, né? Um time defensivamente muito forte, meio campo de muita força física, pegada, muita intensidade da marcação e um ataque que tem uma qualidade bem acima da média, né? Luiz Henrique, Thiago Almada, o próprio Savarino é muito bom jogador e o Igor Jesus que era um jogador que eu particularmente não conhecia, nunca tinha visto jogar ou algo do tipo. Cara, o cara chegou e, assim, se adaptou muito rapidamente. O time no banco e ninguém sentiu falta, né? Exatamente, cara. Ele tem jogado, a eliminatória dele contra o Palmeiras foi um negócio de gente muito grande, viu? Os dois jogos. Ele jogou muita bola nos dois jogos contra o Palmeiras. Porque é um pouco irresistível a gente ficar com aquele recorte final do jogo da volta no Allianz Pá, que é, onde o Botafogo tomou três gols. Um valeu, mas ele tomou três gols em oito minutos e ia tomar um quarto, né? Ou um terceiro, já que o terceiro não tinha valido, que foi a falta do Gabriel Menino na trave. Então o Botafogo quase tomou quatro gols em dez minutos naquele jogo contra o Palmeiras. E aí é muito tentador você ficar com esse raio-x, né? Com essa fotografia do jogo pra dizer, tá vendo lá? É só apertar um pouco que os caras vão fraquejar de novo. Mas a gente não pode perder de vista os outros 190 minutos que o Botafogo tinha feito na eliminatória muito superior ao Palmeiras. Então o Botafogo ganhou o primeiro jogo sendo muito melhor. E no segundo jogo o Botafogo tinha total controle, abriu dois a zero. E aí aconteceu o que aconteceu na reta final. Acho que tem alguns aspectos do trabalho do Arthur Jorge que me chamam muito a atenção e eu gostei muito da frase do Renan de gostaria de ver um treino. Eu também tenho muita curiosidade de ver um trabalho do Arthur Jorge lá no Botafogo porque deve ser uma coisa muito rica do ponto de vista tático e deve ser bem legal mesmo de acompanhar. Acho que o Botafogo vai ser tão bonito. Eu gostaria de entender o trabalho físico porque como eles mantêm a intensidade durante 90 minutos de jogo é impressionante. É porque é um time que joga numa rotação muito alta de pressão de combate de subir linha e é o calendário brasileiro que é ruim para todo mundo o Botafogo não está alheio a isso. É claro o Botafogo já está fora da Copa do Brasil há algum tempo mas mesmo assim está ali brasileiro e libertadores e está jogando com força máxima. A gente tem visto por exemplo o São Paulo é um exemplo nesse sentido domingo o São Paulo jogou com 11 reservas até o goleiro foi poupado o Botafogo não o Botafogo está nas duas frentes brilhando para ser campeão e ele está jogando todos os jogos com time titular teve até uma sequência que o Botafogo jogou com Palmeiras Flamengo Palmeiras e teve um outro jogo depois o Botafogo jogou os quatro jogos com o mesmo time saiu jogando com a mesma escalação e ninguém estoura não tem lesão muscular então é um trabalho realmente fantástico do ponto de vista físico e acho que esses são alguns detalhes que a gente vai poder olhar mais aqui nessa análise de hoje tentar entender pontos positivos pontos fortes pontos fracos o que o São Paulo vai precisar fazer para se defender num panorama onde ele tende a ser mais pressionado por ser visitante e o que ele vai poder tentar explorar nesse jogo contra o Botafogo e aí curtiu esse corte deixe o seu like então e se inscreva dessa moral para arquibancada tricolor ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo que foi muito bacana também valeu e aí